Voar é uma beleza, apesar de meter medo em muita gente. Hoje, o avião transcorre suavemente em longas distâncias, mas de vez em quando dá uma balançada e nos lembra que estamos no ar, em movimento. Porém, não era assim no início da aviação. Antes da Segunda Guerra Mundial, as aeronaves não possuíam pressurização, portanto não podiam voar em grandes alturas. Por isso, viajavam em uma área particularmente turbulenta da atmosfera, fazendo com que os voos demorassem muito e fossem incômodos pelo chacoalhar da aeronave. Só com a pressurização é que os voos puderam alcançar alturas acima da zona de turbulência frequente e serem bem mais velozes. Mas por que necessária pressurização para grandes altitudes? Sem ela, além da falta de oxigênio para o cérebro, a baixa pressão atmosférica pode fazer com que os nossos líquidos corporais fervam. Nada agradável, não é mesmo? E quanto às turbulências atuais, não se preocupe, os aviões são projetados para suportar o balanço.